Epá isto aqui é frio como tudo, mas eles estão, eu não pus, tenho que pôr umas coisas com pique, os sapatos, tenho que pôr, a Maria já lhe pôs, que é para não escorregassem, não, isto é mesmo, está demais, ai que bom, Maria mostra os sapatos, a Maria vai estar numa fight, mostra, mostra os sapatos, com spikes, é para prender, vou ver se tem um que como sirve, uau snowball fight, fight, vai, ai sacanagem, Ainda por cima vocês têm uma colher, como é que eu vou à mão, olha este pinguim, vá, 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 o que é que és, vai, ai sacanagem, olha, olha, vou buscar uma, vai, ai, ah, já estou isto.